e nesse vídeo de hoje vou mostrar como colar o celular moto one macro eu já abri ele mostrei no outro vídeo anterior agora vou testar a tela antes de colar essa tela eu vou colocar ela aqui no lugar vamos ver se ela está encaixando perfeitamente ver as bordas se encaixam também agora o que eu vou fazer vou testar ela vou conectar o frex encaixo ela aqui novamente agora vou conectar o frex esse frex é conectado por baixo da bateria vamos lá então frex encaixado agora coloca a bateria conecta o frex da bateria aqui também sempre muito cuidado com a placa com essa parte de cima vamos lá agora ligar para ver se está funcionando normalmente verifico os detalhes na parte de cima ver se não vai vazar nenhuma luz depois olha só liguei então a tela também ela está encaixando bem certinho verifico mais uma vez agora vou retirar novamente para poder colar retiro frex da bateria e a bateria agora vou começar colar vou passar a cola em toda a borda a tela passa pouca cola não pode passar muito para não ter perigo de entrar por dentro da tela se não vai ficar uma mancha de cola por dentro da tela então passa somente um pouco cobrir então toda essa borda de cola não pode passar em excesso mas não pode deixar faltar também todos os passos da borda que tiver cobrir tudo tem os modelos de celulares que a tela encaixa melhor outros já são mais complicado um pouco então varia bastante de modelo de celular também uns precisa ter mais cuidado outros é um pouco mais simples faço uma limpeza aqui na borda são dois modelos de de cola tem a B7000 e a T7000 essa daqui eu paguei 25 reais essa daqui eu paguei 25 reais tem uma que é um pouco menor tá na faixa de 15 reais essa daqui dá para colar aí dezenas de celulares então passo ela em toda a borda do celular como eu disse não deixar nenhum espaço sem passar cola sempre com muito cuidado aqui na parte de cima na parte da câmera para não ter o risco também de cobrir a câmera com a cola e se não depois na hora de tirar uma foto complica a câmera não funciona direito não aparece a imagem e no caso você precisa retirar a tela novamente essa é a cola que eu uso a T7000 e é a que eu prefiro usar ela é muito boa principalmente nos celulares mais escuro a cola branca dá para você usar em celulares mais claro por exemplo e agora vou encaixar a tela aqui passo o frex pela parte de trás assim como fiz na hora de fazer o teste como eu disse também ela encaixa perfeitamente aperto devagarzinho as bordas toda a borda do celular vou verificando os encaixes lembrando que você passar a cola espera uns dois minutos para secar um pouco para depois você colocar a tela então vou fixando ela aqui encostando toda a borda agora conecto o frex assim que conecto o frex coloco novamente a bateria também conecto o frex da bateria vamos lá conecto o frex aqui então agora eu vou ligar novamente fazer o teste já com a tela colada antes de passar também os elásticos mais uma verificadinha ligo novamente então funcionando normalmente vou colocar essa proteção aqui só para passar o elástico aí depois na hora de fechar daí eu parafuso ela coloco os elásticos são os elásticos que vão segurar a tela esse daqui vou passar pelo menos três elásticos na posição vertical passar uns quatro na posição horizontal olha só vou encaixando um a um o tempo que você vai deixar esses elásticos depende bastante depende de como ficar a tela depende do modelo do celular alguns ficam por mais tempos outros ficam por menos tempos esse daqui vou deixar aí na faixa de umas três horas mais ou menos como eu falei o tempo varia bastante antes vou fechar essa cola aqui para não secar muito bem agora termino de colocar os elásticos geralmente os clientes têm pressa para pegar o aparelho pronto mas o correto é deixar por um bom tempo para não ter o risco depois dessa tela soltar dessa tela abrir então deixa bastante tempo com o elástico para garantir que a tela não vai soltar depois então é isso depois só colar a tampa traseira tem gente que já aproveita já cola a tampa traseira junto eu prefiro colocar depois então é isso serviço finalizado até o próximo fui